Cristina Ferreira viu, gostou e fotografou. Quem? O homem que a nova gente lhe passa a apresentar. Chama-se Kaniyman, tem 30 anos e garante que é solteiro. Só há um pequeno problema, é turco que vive em Istantul. Na Turquia. A apresentadora da CIC começou o manhã da melhor maneira. Foi ganhado revistas e dando de caras como atores. Foi na revista Hola que a estrela da manhãs viu Kaniyman e fez questão de parar, observar e fotografar. Em tom de brincadeira, escreveu no Instagram, gosto de ver notícias pela manhã. Como quem diz que gosta do homem que acabou de conhecer. A nova gente foi à procura deste famoso, que está a fazer sucesso além fronteiras, e conta-lhe tudo sobre o solteiro, um que conseguiu conquistar a atenção de Cristina Ferreira. Mas, afinal, quem é Kaniyman? É um ator e advogado e nasceu a 8 de novembro de 1989, ou seja, tem 30 anos de idade. Uma diferença de 12 para a apresentadora, que completou 42 em setembro. É o protagonista da série romântica de quem se cruz e está a fazer sucesso. Tanto sucesso que é isto que acontece quando sai à rua. Estudou na escola, deu tempo hoje até completar o ensino médio. Seguidamente foi para o Itali-Nigual. Terminou o curso como um dos melhores alunos na escola. Sempre foi um estudante exemplar. Kaniyman acabou por se mudar para os Estados Unidos da América num programa de intercâmbio e formou-se em direito numa universidade de Edith, em 2012. Nos últimos tempos colocou o direito de parte para se dedicar a outra grande paixão. A representação. Teve a sua primeira experiência como ator em Neandia Lelary, um filme onde dividiu o protagonismo com o cinema global. O seu talento como ator já lhe valeu alguns prémios internacionais. Recebeu o prémio de melhor ator estrangeiro no Morisberg 2019 em Beirute, no Líbano. E foi ainda nomeado pelo I. Notícias como vencedor do Tot Leading Man da TV de 2019. Como se pode ver na página de Instagram, o ator é um adepto do exercício físico, o que explica o corpo de sonho. E também é um amante dos animais. Para a sorte de Cristina Ferreira, em revista à revista espanhola Ola, o ator confessou que está solteiro. Agora não estou apaixonado na vida real. Só mesmo na ficção, disse. Procurra a galeria e conheça melhor Kahneman. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.